Ao todo, 12 estabelecimentos aqui em Goiânia foram fiscalizados pelos agentes do PROCON, pelos fiscais do PROCON. Eles foram até esses estabelecimentos, Marcelo, para verificar se os produtos fornecidos aos clientes estavam dentro do prazo de validade, se estavam armazenados de forma correta e principalmente para saber se esses estabelecimentos, como você citou aí, pit dogs, pizzarias, bares e restaurantes, estavam cumprindo uma nova lei que fala sobre a transparência de produtos análogos lácteos. O que é isso? Por exemplo, um estabelecimento que fornece produtos com queijo, se ele não colocar o queijo à base de leite mesmo, que é a mussarela que a gente está acostumado, ele precisa informar isso para o cliente, porque existe hoje um produto à base de amido de milho. Então, essa nova lei trata sobre essa transparência, que o consumidor precisa ser informado que aquilo que ele está consumindo não é um produto à base de leite, e sim à base de amido de milho. E eu estava pensando, Marcelo, inclusive, que eu devo ter comido mussarela, queijo, achando que era queijo, achando que era mussarela, mas que na verdade não, que era um produto à base de amido de milho. Eu estou aqui, inclusive, com o Antonísio Teixeira, que é gerente de fiscalização do PROCON Goiás, vai explicar um pouco mais para a gente sobre essa nova lei, que inclusive começou ontem essa fiscalização mais focada nesse sentido, nessa transparência desses produtos análogos lácteos. Explica isso para a gente, para o nosso telespectador. Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. Ontem nós iniciamos um trabalho nosso, que já é de rotina, dando ênfase para a lei 20.948, que diz que todos os produtos análogos que são derivados de leite e que não têm leite, ou seja, são produtos que contêm amido de milho, essas empresas precisam colocar, tanto nas gôndolas, nos cardápios, de forma física e eletrônica, escrito, esse produto não é queijo. Então, ontem nós iniciamos essa fiscalização, tivemos ontem 12 estabelecimentos, ontem à noite, a fim de fazer cumprir esta lei e garantir que o consumidor tenha acesso às informações e saiba, de fato, o que ele está comprando, o que ele está pagando e, principalmente, o que ele está comendo. Agora, Antonísio, desses estabelecimentos, 12 que foram verificados, quantos estavam descumprindo essa lei e se foi encontrada alguma irregularidade a mais nesses estabelecimentos? Os 12 estabelecimentos não tinham os dizeres, este produto não é queijo, ou seja, em relação a esta lei 20.948, as 12 empresas não estavam cumprindo essa lei, foram notificadas no dia de ontem, até porque na primeira fiscalização, a lei diz que a primeira é a advertência, a segunda, na primeira reincidência, o valor de multa de 1.500 reais, na segunda reincidência, o valor é de 1.500 até 5.000 reais e dessas 12 empresas, 13 foram autuadas por comercializar produtos impróprios para o consumo, produtos sem identificação, sem data de fabricação e sem data de validade. Agora, é importante a gente frisar o que isso significa para a saúde desse consumidor, tanto ingerir produto fora do prazo de validade, quanto esses produtos também à base de amido de milho. Exatamente, com certeza isso aí fere direto a saúde do consumidor, tanto esse produto com amido de milho e a sua composição, porque o problema não é só o amido de milho, é a composição desse produto num todo, e com certeza os produtos sem identificação, produtos com data de validade vencido, com certeza, traz problemas de saúde, com certeza, para o consumidor. Agora, como que o consumidor, eu lá numa lanchonete, num pit dog, posso saber se aquele produto é a base de amido de milho, não é um produto de a base láctea mesmo, e como que eu posso saber se ele está impróprio para o consumo, antes de comer mesmo, como é que esse consumidor pode identificar e fazer a denúncia, inclusive? Exatamente, hoje, se você consumidor entrar em qualquer estabelecimento, tanto para comprar, como por exemplo, num supermercado, ou numa lanchonete, num pit dog, numa pizzaria, num bar, se lá nas gôndolas ou no cardápio não estiver escrito, você pode, primeiro, chamar o gerente, conversar com ele, pedir para que ele mostre para você o cheddar, o requeijão, ou seja, os produtos que estão sendo usados ali naquele prato, naquela pizza, naquela comida que está sendo servida e que o consumidor está comprando, ele pode ter acesso a isso, e caso ele constate que realmente este produto não é aquilo que ele imaginava que fosse, ou seja, um produto com base de amido de milho, ele pode fazer a denúncia no PROCON através do 151, no telefone 3201-7124 e no site do PROCON Web, do PROCON Goiás, no PROCON Web. Repete para a gente, então, só os números de contato do PROCON. Telefone 151, telefone 3201-7124 e no site do PROCON Goiás, no link PROCON Web. Eu te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações, é isso, Marcelo. Eu, inclusive, nunca vi uma placa informando que o produto que eu estava consumindo naquele ambiente, ou em supermercado, pit dog, ou qualquer outro estabelecimento, informando a origem, se é de lácteo ou não, se tem leite na composição ou não, se é amido de milho ou não. Vou verificar agora e vou ficar mais atenta com relação a isso. Volto contigo.